Olá meus parceiros, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Então seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Dragon Jeff, vídeo de hoje galera, buildzinha do Volt Prime, galera Uma build top aqui do Volt Prime no Warframe, né? Volt Prime aqui, então vídeo de Warframe hoje, voltando aos trabalhos no Warframe, né meus parceiros? Então vamos lá, falar dessa build aqui, cara, essa build aqui é insana, você pode matar qualquer tipo de inimigo, fazer qualquer tipo de missão Tô aqui no Steel Path, olha só, mata muito, muito rápido, muito fácil essa build aqui E o mais legal galera, você pode estar utilizando qualquer arma que você quiser, qualquer melee Essa minha build voltada pra você utilizar com melee, pode utilizar qualquer arma primária, qualquer coisa que você quiser Pode utilizar qualquer patch, eu normalmente utilizo o smitha, não tô utilizando o smitha nessa demonstração aqui Por causa dos críticos vermelhos, olha só o acólito galera, né? O problema é que o smitha às vezes é chatinho, quando você tá batendo o corpo a corpo, ele trava sua chance crítica em 200% Daí fica crítico laranja, não fica tão legal de mostrar aqui pra vocês, né? Então, mas normalmente eu utilizo o smitha, né? Por causa do farm, né galera? Então você pode utilizar o que você quiser, não precisa utilizar patch específico, não precisa utilizar uma arma específica, né? Às vezes uma arma que você não tenha, você pode utilizar cola de foco também, qualquer coisa de sua preferência Show? Então já te inscreve no canal, deixa aquele like no vídeo e compartilha com seus amigos que jogam Warframe Dê uma olhadinha nas playlists do canal, tem outros jogos aqui bem legais que eu trouxe vídeos aqui pra vocês Dê uma olhadinha nas playlists do canal, tem vários vídeos bem legais que podem estar lhe ajudando Então conta com seu apoio e sua inscrição, meu parceiro Então, qualquer arma, qualquer Warframe, quer dizer, qualquer arma, né? Qualquer escola de foco, qualquer patch, pode estar utilizando essa build que não precisa nada específico assim Show? Tá bom? Vamos falar da build então? Fragmentos de Arconte, galera Os fragmentos que eu tô utilizando, se você não tiver paciência, né? Não vai fazer aquela diferença na build, ajudam, com certeza, não tô dizendo que não Mas tô utilizando três fragmentos vermelhos aqui, que dão duração de habilidade, né? Essa build tem bastante duração E também dois fragmentos amarelo aqui, que me dão efetividade de Orbs de Energia, né? Efetividade de Orbs de Energia, com esses dois fragmentos eu não preciso utilizar Arcanos Energais na build, né? Então eu vou estar utilizando outros Arcanos, por isso coloquei esses dois fragmentos, né? Tá bom? Show? Então vamos começar falando da build aqui, mod a mod O que essa build consiste? Em duração e força, né? Duração e força a gente vai precisar nessa build aqui Mod Aurea, cara, pode colocar o mod que você quiser Eu estarei utilizando o Corrosive Projection Aconselho também, se você puder, coloque esse mod aqui, Corrosive Projection Ele vai tirar 18% da armadura do inimigo Basicamente, o que você vai causar? Mais dano Por isso eu tô utilizando essa Aurea aqui Com as mudanças no sistema de armadura Esses 18% agora fazem bastante diferença A gente causa bem mais dano Show? Por isso que eu tô utilizando a Aurea Então a gente vai precisar de força e duração, né? A gente já começa com 145% de duração Por causa dos meus três fragmentos de Arconte Show? Então por isso tá 145% ali Não 100% que normalmente estaria, tá bom? Então vamos colocar Prime de Continuity Modzinho Prime de Continuity Pra duração e outro modzinho O Naromided aqui Pra também duração Esses dois modzinhos aqui pra duração Mais os fragmentos de Arconte já vai dar uma duração suficiente pra nossa build aqui Ah, mas ele tira alcance Mas nesse caso aqui a gente não vai precisar de tanto alcance na build, show? Então não se preocupe com esse alcance negativo Porque a gente substituiu a habilidade 4 Que normalmente a gente precisa de alcance na habilidade 4, né? Pra dar aquele dano em área, cabuloso A gente colocou a habilidade do Culev Pra gente ganhar mais chance crítica no corpo a corpo, né? Então através do sistema realmente Eu substituí a habilidade 4 do Volt Pela habilidade do Culev, tá bom? Show? Então vamos lá Duração com Naromided E a gente precisa de força, né? Todas as habilidades que precisam de duração Quanto mais duração, melhor Basicamente por isso, show? Força, a gente vai precisar de força Pra habilidade 2 Vai dar mais velocidade de ataque Pra habilidade 4 Que a gente colocou aqui A Rightful Advance, né? Que vai dar mais chance crítica pra corpo a corpo E essa chance crítica aumenta com força E se mantém essa habilidade aqui Pra você não precisar toda hora castando ela, né? A gente precisa de força e duração Show? E como vocês viram, o custo dela é bem baixo Só de 25, né? Mods de força que a gente vai colocar na build Mod Umbral Intensify, né? Umbral Intensify aqui 44% de força da habilidade E também o modzinho Blind Rage aqui O modzinho Blind Rage aqui Que vai nos dar 99% de força da habilidade Tira eficiência Mas como eu disse Os custos das habilidades aqui não são tão altos Mas a gente vai ter Já tem os dois fragmentos de Arconte amarelo ali Pra a gente pegar mais energia do chão, né? Então como a gente mata muito com essa build aqui A gente dificilmente vai ficar sem energia Devido a essas coisinhas que a gente vai colocar na build aqui, tá bom? E o outro modzinho aqui pra mais força O modzinho Algor Secrets aqui, né? Pra mais força Totalizando 267 de força nessa build aqui Com 267 de força A gente vai ter Então 267% de chance crítica Nas armas corpo a corpo E também a gente vai ter Aqui a habilidade 2 A gente ganha velocidade de movimento E também a gente ganha velocidade de ataque, tá bom? Velocidade de ataque pra nossa arma corpo a corpo Velocidade de movimento vai ficar 3 vezes mais rápida A gente vai ficar E a nossa velocidade de ataque Creio que fica ali em 66% de velocidade de ataque Aqui não aparece na interface O aumento de velocidade de ataque Pra arma corpo a corpo Mas ele funciona efetivamente Então só você testar aí Ativa a habilidade 2 Você vai ver a diferença Que você vai bater nos inimigos, tá bom? Então força é importante por isso E também a habilidade 1 A gente vai utilizar o mod de ampliação aqui O Choque Trooper, né? Modzinho ampliação aqui Pra habilidade... Pra habilidade 1 aqui, ó Pra nos dar mais dano de elétrico Show? Habilidade Choque, né? A gente vai estar utilizando esse mod de ampliação aqui, meus parceiros O mod de Choque Trooper aqui O mod de Choque Trooper, então Ele vai adicionar dano elétrico às suas armas Ele escala com força E duração, tá bom? Essa força ali que diz 100% Esses 40 segundos ali Escalam com força e duração na sua build, tá bom? Vão aumentar de acordo com a duração da sua build Deixa eu só botar aqui pra mostrar Aqui pra vocês Então 267% de dano extra E a duração fica praticamente 2 minutos Com essa build aqui, tá bom? 119 segundos aqui Então a gente vai adicionar dano elétrico Às nossas armas, tá bom? Show? Só cuidado Se você tiver, tipo, só calor na sua arma Na build da sua arma Esse calor vai se juntar Esse elétrico vai se juntar com o calor E vai fazer radiação, por exemplo Se você tiver só gelo Vai se juntar e vai fazer magnético, né? Então cuidado Quando você for montar a sua build Pra não deixar um dano sozinho ali Um dano tipo calor, gelo, né? Essas coisas assim O modzinho de sobrevivência Adaptation Você pode estar colocando Ou o Rolling Guard, né? O Rolling Guard Quando você dá um rolamento Você fica imune por 3 segundos Eu gosto de estar utilizando o Rolling Guard Nessa build aqui Pra alguma missão Alguma situação Aparece um acólito Eu perco meu shield Eu dou um rolamento Fica imune por 3 segundos ali E também o Rolling Guard Tira os efeitos de status Que você estiver tomando, tá bom? Então o Rolling Guard por isso Tá bom? Imune por 3 segundos E tem uma recarga de 7 segundos E tira qualquer efeito de status Como a nossa eficiência está baixa Eu vou estar utilizando O mod Prime de Flow aqui Pra gente acumular bastante energia Conforme a gente vai pegando Orbis de energia no chão A gente consegue acumular energia Pra gente estar utilizando as habilidades Com mais facilidade, tá bom? Então o Prime de Flow aqui Ajuda bastante Na sua eficiência de energia E também os dois fragmentos aqui A gente vai pegar mais energia dos Orbis Quando a gente pega os Orbis do chão ali, né? Então assim você não vai ficar Com problema de energia, tá bom? Mas vamos falar dos Arcanos Falar dos Arcanos O Arcano que combina muito bem com essa build aqui É o Ceifador Arcano Ao lembrar inimigos do corpo a corpo Você ganha 24 de regeneração de vida por segundo E 660 de armadura Então esse Arcano aqui combina muito bem E o outro Arcano que eu estarei utilizando É o Arcano Edge de Arcana, né? Por causa que vai te dar uma sobrevivência muito boa Caso você for jogar missões de level mais alto Ao receber dano nos escudos 3% de chance de você ganhar 30% de recarga de escudos Durante 12 segundos E durante esses 12 segundos Enquanto você estiver recarregando o seu escudo Você não morre, tá bom? Então te dá uma sobrevivência muito boa Show? Então, mas como eu disse Se você achar que não precisa Pode colocar outros Arcanos de sua preferência O Arcano Fúria para mais dano Arcano Energiais para mais energia Se você sentir falta de energia Outros Arcanos de força também Fica a seu critério, tá bom? Esses dois Arcanos são muito bons Combinaram bem com essa build aqui Na minha opinião Show? Prime Surifooted aqui no Exilus Para evitar de ser derrubado Quando a gente está derrubado A gente não consegue fazer nada Fica ali parado, tomando dano Então é bem importante para a sobrevivência Você não ser derrubado Mas como ele é um mod de login Meus parceiros Às vezes você não tem Demora para você pegar um pouquinho Você pode estar utilizando o Handspring No lugar do Prime Surifooted Caso você não tenha o Prime Surifooted A mod que você só ganha de login Show? Então vamos lá As armas agora Armas primárias Galera, cara Build que você quiser A arma que você quiser Eu gosto de estar utilizando O Amalgam Serration E o Arcano Destreza O Arcano Destreza O Amalgam Serration Porque me dá 25% de velocidade de corrida E o Arcano Destreza Me dá mais duração de combo Assim eu abro mão De precisar utilizar Naramon Para manter o combo Na escola de foco Naramon Então eu utilizo esse Arcano aqui Quando eu estou utilizando Builds que eu uso Mais melee Mais atiro com melee Mas pode utilizar a arma Que você quiser Se você não quiser utilizar A escola de foco Naramon Então você vai colocar o Arcano Destreza Aqui para manter o combo Vai ganhar 7 segundos e meio De duração de combo Show E também na arma secundária A arma secundária De sua preferência Mas também aqui Eu utilizo o Arcano Destreza Para dar mais 7 segundos e meio De duração de combo Então com esses dois Arcanos Na primária e na secundária Eu ganho 15 segundos de duração de combo A gente não perde O nosso Stacks de 12x Show Meli A melee que você quiser Mas na melee A gente vai estar utilizando Para dar o dano em área Esse Arcano aqui O Arcano Influência Ao aplicar um efeito De status elétrico Corpo a corpo Quando você bater com a arma Corpo a corpo E ela tiver dano elétrico Fornecerá 20% de chance De que efeitos de status elementais Tipo no nosso caso O viral E também o dano elétrico Vai se espalhar Causar um dano em área Num raio de 20 metros Show Então A gente não tem dano elétrico Na build da melee Mas como eu expliquei O mod Shock Trooper Vai adicionar dano elétrico Às nossas armas Incluindo a nossa melee Então Assim a gente vai ativar O Arcano Influência Através do Modo de ampliação Shock Trooper Show Essa build aqui Da Cronin O Arcano Influência E a buildzinha aqui Do nosso Volt Essa build aqui Com o Shock Trooper Show Então é isso aí meus parceiros Espero que tenham gostado do vídeo Qualquer dúvida Deixem nos comentários Que eu respondo assim que possível Se gostou do vídeo O vídeo foi útil para ti Não esqueça de deixar aquele like no vídeo Compartilhar com seus amigos E te inscrever no canal Que estou sempre trazendo Vídeos e dicas Sobre a frame Tá bom Jogabilidade Rapidinho aqui para vocês Como é que você vai jogar Com essa build aqui né Caso você não Não pegou a manha Basicamente você vai chegar na partida Você vai botar o shield Pega o shield Ativa a habilidade 4 Se você quiser A habilidade 1 Mantenha pressionado Para ativar Para dar dano elétrico E a habilidade 2 Aqui para dar mais velocidade De movimento E velocidade de ataque E assim você sai Batendo nos inimigos Quando acabar seu escudo Você faz outro escudo Pega ele de novo E repete Show Isso aí Para os parceiros Tá bom Então é isso aí Espero que tenha gostado do vídeo Qualquer dúvida Deixe nos comentários Que eu respondo assim que possível Te inscreve no canal Deixe aquele like Obrigado pelo apoio de todos Até o próximo vídeo Valeu Até mais Tchau 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 Tchau